A arrancada em direção ao G4, freada por um apagão. Uma goleada que os torcedores do Náutico não conseguiram entender. Fica difícil a gente sair assim, pode ver que sai todo mundo sem entender o que aconteceu. E o técnico teve dificuldade para explicar. Pois é, isso é futebol né, às vezes a gente, às vezes a gente ficamos sujeitos a momentos como esse. A diferença entre as atuações na vitória fora sobre o Havaí e na derrota em casa para o América Mineiro suscitou rumores. Seria a queda de rendimento um reflexo dos salários atrasados? O jogador de futebol não perde jogo por causa de salário. Eles são pais de família, são homens, tem seus brios. E eles não, jamais eles vão participar de um jogo porque o salário está atrasado e eles não fazer com que perder o jogo. Então até para esclarecer, qual o tamanho dessa dívida com o elenco? Nós fomos completar o salário de setembro no dia 10. Estamos com agosto, julho e agosto pago. Temos duas imagens atrasadas, mas na realidade o salário do Náutico não está atrasado. Ok, mas e os jogadores? Tem alguma ideia do porquê dos 4x1 em plena Arena Pernambuco? Um jogo que ninguém esperava. Eles acertaram dois chutes no primeiro tempo de fora da área. Um desviou e um pegou muito bem na bola. No momento que a gente estava melhor, superior na partida. Eu acho que isso abalou um pouco a nossa equipe. Voltamos para o segundo tempo, eles também com propósito de contra-ataque. Acertaram dois contra-ataques e mataram o jogo. Fato é que o grupo de classificação para a Série A ficou um pouco mais longe. Agora são sete pontos de distância do quarto colocado. Mas sábado já tem outro jogo contra o ABC de Natal na Arena Pernambuco. E mesmo com o apagão da terça, os alvirrubros garantem que a chama da esperança continua acesa. Eu acredito. Acredito que a gente tem grupo para isso. Agora nós temos que pensar em pontuar. Subir ou não subir é uma consequência. Está muito complicado, acho muito difícil. Vamos ver a esperança que morre, mas vamos embora. Vamos tentar.